Nessa aula vamos tirar o traço do desenho. Tirar o traço é preparar todas as medidas nessa referência e transferir para o papel em branco. Como é que fazemos isso? Aqui com a régua vamos medir o centro do papel. Deixa eu soltar aqui que eu tinha deixado preso aqui na prancheta. Primeiramente vou pegar, medir o papel, a altura do papel e ele tem 29 centímetros e alguma coisa. Por que temos que medir aqui para dividir ao meio? Vamos colocar 14 ponto... 14 ponto 1 Vamos colocar aqui nesse pontinho que eu fiz seja o meio. Tá achando que ficou meio torta essa impressão? Tá achando papel meio torta, sei lá gente, vamos lá. Vamos medir aqui ó, passar aqui ó, tem 21 de largura. A gente vai passar a linha no meio dos olhos dela. Vamos passar aqui uma linha. Vou pegar esse lápis aqui, que é o 4B. Eu peguei. Eu peguei, gente, esse da Faber para poder fazer o curso porque é um lápis mais acessível. Mas você pode escolher o que preferir, tá bom? Aqui ó, do meio dos olhos e vou passar uma reta. Feito isso, vou passar para o centro. 21 O centro vai ser aqui ó, não tá muito centralizado a referência não, mas dá para a gente fazer. Aqui é o meio do papel. Eu vou marcar o meio aqui em cima também, hein? Para a gente fazer um X, tá bom? É 21 de largura. Aí é 10... Aqui ó, tinha marcado errado. A 1... É, tá certo. Aqui... Deixa eu remarcar aqui embaixo. O centro do nosso papel. E a gente vai passar uma linha do centro do papel, gente. Porque às vezes a referência vem um pouco diferente do esperado. Pronto. Feito esse X, tá dando para vocês verem ó... Tem um X, que é a linha dos olhos. A linha do centro. A gente vai fazer a linha do nariz. Vou fazer do centro do nariz também, tá? Aqui, nessa parte aqui. Você pode fazer quantas linhas for preciso para poder você tirar a sua referência. Eu vou fazer, para ficar mais fácil, da base do nariz. Vamos lá. Porque, gente, um rosto nunca é totalmente simétrico. Por mais procedimentos que haja hoje em dia, não é totalmente simétrico. Como a gente está vendo aqui no rosto dessa atriz. Vou passar o traço na base do nariz. E vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer acima. Para mim vai ser melhor assim, para mostrar para vocês. Um pouco acima. Pronto. Eu vou usar aqui. Tem que ficar retinho, gente, para que não haja... Que não fique torto, nada. Estou com a impressão de que está torto. Mas não está. Vamos lá. Porque a referência já veio... Pronto. Pronto. Fiz isso aqui. Aí vamos marcar a linha da boca. Do canto a canto da boca. Não é pelo centro da boca, tá bom? É do canto da boca dela. Aqui. Marcar sempre do começo certinho. Pronto. Linha do canto da boca dela. A linha do queixo. Agora vamos marcar a sobrancelha. Não se percam, tá gente? É sempre a linha das extremidades. Olha. A linha do canto da boca. Eu passei essa. Da base do nariz. Da cima do nariz. Do meio dos olhos. E agora a da sobrancelha. Sempre marcando pela lateral da folha. Olha. Eu quero... Pronto. Eu vou marcar a altura dos olhos, gente. Fica mais fácil. Eu ia marcar a sobrancelha, mas me veio agora para marcar tanto da base do olho quanto de cima. Porque vai ficar mais preciso, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Da base do olho. O rosto dela não é simétrico, como eu tinha falado. Marcar a base do olho e em cima do olho, em cima da pálpebra, tá? Lembre-se disso. Quando você for desenhar, é da pálpebra. Aqui ela tem pouca pálpebra. Baixo da sobrancelha. É da base da sobrancelha, ó. Do começo. Marcar a linha. E... De cima da sobrancelha. São muitas linhas. Mas, isso você vai intuitivo mesmo. Onde você achar... Eita! Topei aqui. Espera aí. Não interferi. Onde você achar que é necessário para você medir com facilidade, você vai passar a linha. Vamos medir agora a largura das coisas. Vamos lá. Veja só. O canto da boca é sempre com a íris, tá vendo? Do olho. Mais... Você marque... Assim. Tá vendo? De onde começa? A íris do olho. Íris é a bolinha preta de dentro do olho. A pupila, no caso. Troquei o nome, gente. Pupila do olho. O canto da boca dela vai até aqui. Então, vamos lá. Passar por trás. E... Mesma coisa do outro lado, gente. Começo da pupila. Pupila, bolinha preta. Tinha trocado o nome, gente. Pupila. Não é íris, tá bom? Ó. Tá vendo as laterais? A lateral do nariz é basicamente, em teoria, quando começa o olho. Mas, aqui, o rostrano é simétrico. Eu vou simplesmente pegar e passar o traço, delimitando a lateral do nariz. Simplesmente. Só fiz passar o traço aqui do lado. E... A largura do olho. Você passa o traço, tá vendo? Onde ele vai começar. Onde ele vai começar. Como é curtinho o... E onde ele vai terminar. Aqui tá bem escuro, mas é mais ou menos aqui. Onde ele vai terminar. Pronto. A sobrancelha. Você delimita também onde começa. O olho nu mesmo. O olho nu. Assim, na intuição mesmo. Onde começa. E aqui já tá vendo a curva. A largura do rosto também. Você... Tá vendo que tem aqui, ó. Um ponto a outro. Aí, aqui, dá pra você fazer. Eu só vou medir só a largura mesmo. Aqui. Que é... Essa daqui. Não precisa me marcar até o final, não. Você marca aqui só pra... Mais ou menos aqui. A largura dela. E... Mais ou menos aqui. Aqui o cabelo já está cobrindo. Ó. Marquei as linhas que eu precisava. Eu vou marcar essa daqui também, gente. Que é pra saber... Onde faz a curva do rosto. E o pescoço. A gente marca também. Aqui. Pronto. Só vou passando tracinhos assim. Que você já vai saber. Pronto. São linhas de referência pra tirar o traço. E a gente vai passar todas essas linhas pro outro papel. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui. Boto o papel por cima. Faço um pouco. Um pouco. E vou marcar. Exatamente aqui, ó. Tá vendo? Onde eu fiz as linhas. Tá aqui De todas as extremidades de linhas Que eu fiz Ficou certinho Ficou Agora aqui De cima pra baixo Tem que ficar bem certinho Essa parte de cima pra baixo Igual com Igual com a Extremidade do papel Aqui ó Um, dois Três O rosto dela não é totalmente simétrico Não acho que são medidas exatas A gente vai com base no rosto de cada referência Marcar Embaixo também Ó Extremidades Embaixo E do outro lado E do outro lado a mesma coisa Ficou certinho E do outro lado a mesma coisa Aqui 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 E aqui Feito isso Nós vamos Traçar Traçar Essa parte É mais chatinha Gente Mas Mas Por que você tem que fazer De um ponto a outro Que é pra linha Poder ficar reta Tá Isso é conhecimento básico Que você aprende E eu vou fazer Esse cura mesmo A linha Aqui Vamos pra os outros É que a gente tem a impressão Que fica torta Gente Mas como A pessoa mede Certinho De um lado pro outro Não fica não Vamos fazer aqui Mais uma linha Fica muito fácil Quando você já marca Um canto a outro Aqui Mais uma Outra Eu vou conferir Se você usa aqui Gente Porque eu tô com a sensação De ter ficado Um pouco Torta Então Não custa nada Mas não ficou não Gente Acho que a referência É mesmo Aqui Esqueci de desativar A internet Tira a notificação Aqui Estamos quase acabando Feito as linhas Vamos fazer Agora A largura das coisas Eu acho que vou ter que passar A largura dos olhos Aqui Eu tenho marcado Só uma partezinha A largura dos olhos Não A largura da Do rosto Passar assim Pra ficar melhor A largura dos rostos Porque senão ia ficar sem norte Pra Fez uma coisa Aqui Gente Essa maneira É mais difícil De tirar traço Porém Ela Vai te fazer Aprender mais A observar O desenho A observar o desenho E a Vamos lá Vou ter que passar Gente A largura dos olhos Também Aqui De quanto A largura do nariz Só fazer Não Tem que fazer Tudo Na Nariz 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 Dei um por um Pra gente Não perder Dei Dei Vamos lá.